Tudo tem se tornado cada vez mais suspeito ultimamente. Sabe, hoje vivemos em um período em que algumas plataformas de mídia social são proibidas. Agora há notícias de que Nicocado Avocado perdeu peso. A princípio, quem viu essa notícia não conseguiu reconhecê-lo, pois sua aparência havia mudado muito. Então, todos começaram a se perguntar o que o Nicocado Avocado comeria em seguida. Se você o conhece, sabe que ele é um criador de conteúdo que geralmente é famoso por comer demais. Se não o conhece, você pode encontrar todas as informações pesquisando Nicocado Avocado no Google. Fiz um breve resumo, mas talvez seja útil entrar em um pouco mais de detalhes. Esse irmão é um youtuber que geralmente reflete um estilo de vida preguiçoso e com excesso de peso em seu conteúdo, e já ultrapassou a fronteira da obesidade. Ele não recebeu muitas críticas nos últimos anos, mas hoje conseguiu entrar na pauta novamente e está quase em primeiro lugar. No entanto, há uma questão aqui que me faz pensar e eu gostaria de avaliá-la com você. O vídeo mais recente, carregado por Nicocado Avocado, foi compartilhado há alguns dias e recebeu 40 milhões de visualizações. Todos ficaram surpresos de imediato. Esse vídeo quase se tornou uma nova pauta. Mas quando voltamos há sete meses atrás, lembramos que ele geralmente compartilhava vídeos de comida e todos o reconheciam como alguém acima do peso. Então, como ele conseguiu perder peso nesse período de sete meses ou seus vídeos anteriores eram imagens de estoque. Vamos analisar o vídeo que ele postou juntos. Sinceramente, essa situação confunde as pessoas. Eu me pergunto se ele estava realmente fraco até esse momento ou se ele nos enganou. Acho que essa é a pergunta misteriosa que devemos fazer. Muito bem, você viu o último vídeo dele. Agora quero que você examine as fotos de capa de todos os vídeos do canal dela. Ainda há muitos vídeos com fotos de capa em que ela está comendo demais e parece obesa. Se ela realmente passou do sobrepeso para a magreza em um período tão curto de tempo, sete meses, tudo o que temos a fazer é parabenizá-la. Mas se formos um pouco mais fundo, talvez possamos encontrar detalhes mais interessantes. O primeiro comentário do vídeo diz A internet não está preparada para isso. Em seguida, ele entra no vídeo como se ele próprio estivesse surpreso. Essa situação pode ter assumido um caráter louco por oito anos, sem interesse em sua própria saúde, para dar uma lição ao público. Porque em todos os vídeos de Nicocado Avocado, os comentários tóxicos apareciam com frequência. Talvez por isso ele tenha se frustrado com os espectadores tóxicos e perdido peso. Mas por que a máscara de panda? A sua maneira, ele pode ter falado sobre obesidade de forma normal. Mas para os espectadores, foi um choque inesperado. Se analisarmos o histórico de seus vídeos, amando-o ou odiando-o, esse criador de conteúdo se tornou multimilionário, graças à sua alta audiência. Talvez ele tenha se tornado obeso para ganhar dinheiro. Se fosse esse o caso, você ficaria surpreso? Acho que você não ficaria surpreso. Essa é uma opção. Por um tempo, cheguei a pensar que ele estava gravemente doente. Ao observá-lo, senti como se estivesse passando pelos cinco estágios do luto. Ele está morto ou estou em negação. Eu não conseguia aceitar o fato de ele ter perdido peso. Apenas treinamento, disciplinado e dieta. Obviamente, esse homem interessante é um pouco estranho. Ele fez coisas estranhas, mas também é verdade que todo mundo quer ver isso, certo? Eu gostaria que todos pudessem ver esse processo de perda de peso e que todas as perguntas desaparecessem. Mas, infelizmente, não conseguimos ver. Então, afinal de contas, o Nicocado Avocado fará vídeos de Mukibang? Ou será que uma pessoa comum que faz vídeos de Mukibang será assistida? Ou haverá alguma outra mudança em relação a seus vídeos? Essas questões são muito importantes para um criador de conteúdo. Esse homem perdeu mais de Seu Asubaz. E não é mais o mesmo de antes. Ele fica quase irreconhecível quando o vejo na rua. Afinal de contas, ele se tornou popular e ganhou dinheiro, usando seu peso até agora. Vamos ver se ele conseguirá ganhar o dinheiro que deseja de agora em diante. Estamos ansiosos por seus novos vídeos. Na verdade, é digno de nota o fato de seu último vídeo ser o mais rejeitado até agora. Talvez sua perda de peso empolgue o público e atraia mais pessoas. De qualquer forma, ninguém sabe o que acontecerá. No final, todo mundo verá com o tempo qual é a decisão certa. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, pressionar o botão curtir e escrever suas opiniões sobre o Nicocado Avocado nos comentários.